Fala aí pessoal, beleza? Pessoal começando aqui mais um vídeo para o canal, hoje galera vim trazer aqui para vocês GTA San Andreas galera, lembrando que inscritos CTJ já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo para estar ajudando e para estar fortalecendo o nosso canal a cada dia a mais. Galera, hoje eu vim trazer para vocês um GTA bem legal aqui do nosso parceiro Gameplay BR, tá galera? E gente, já lembrando, já se inscreve no canal e ativa o sino porque isso vai ajudar nós para caramba e a gente vai estar sempre motivado a estar querendo postar vídeos aqui para vocês direto, igual a gente está postando sempre. Tá bom? Então não se esquece de compartilhar, não se esquece de estar vendo e ajudando o nosso canal a estar crescendo cada dia a mais, tá bom? Hoje estou aqui para postar mais um vídeo muito top para vocês, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem e é isso, falo duas vezes menos e foda-se. E é isso, bora lá, o asfalto do jogo está muito top, tudo em si do jogo está muito legal, né? Então vale a pena você estar aí conferindo esse game dentro do seu aparelho celular Android, tá bom? E é isso, mano, olha só galera, mostrando para vocês tudo aqui enquanto, né? Que esse GTA aqui é muito da hora, né? Gostei para caramba, o carro está muito legal, vocês estão vendo um carro branco aqui do lado, que é uma BMW. É mesmo, é? Que BMW é essa? Eu não sei também, não sei se você vai ter que perguntar para a Dilma, porque eu não sei que BMW é essa, mas tudo bem também, tá? Os carros do jogo estão legal, o asfaltinho do jogo está legal, está muito top aí no jogo, tá bom? Não sei. Esse aqui tem outro carro também aqui, tipo futurista, não sei o que acha é isso. É um carro legal também, galera, né? Rui não, muito carrinho, muito top também, tá? Não está ruim não, viu? Não está ruim, mano. Galera, eu gostei demais, Gameplay BR sempre faz um trabalho muito bom em fazer GTA, esse aqui também está top de linha. Tenho permissão para postar, tá? Só para deixar isso bem claro. Muita gente não sabe disso, mas eu tenho permissão para postar esse tipo de vídeo aqui. Você entendeu, velho? E quero deixar claro para vocês que tem uma parada que a gente faz, sabe? Muita gente pensa assim, você faz por dinheiro. Não, eu faço essa coisa assim porque eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de fazer esse trampo aqui. Então eu faço porque eu gosto, tá ligado? Eu não ganho muito bem para fazer isso aqui. Mas uma coisa eu falo, eu faço porque eu amo fazer essa parada, eu gosto de fazer essa parada, eu gosto de produzir essa parada aqui. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. Tá, e só para deixar claro, galera, isso acontece, tá bom? Quero que vocês entendam isso, tá bom? E galera, eu estou gostando demais da GTA, na moral, que está muito top, está muito da hora, né? E eu curto pra caramba esse tipo de jogo, está muito foda aí, né? E eu gosto demais desse tipo de conteúdo aqui no meu canal, tá? Gente, outra coisa, todos esses GTAs que eu trago para vocês, todos esses vídeos que eu trago para vocês, são tudo pegos lá do Gameplay BR, os vídeos, né? Outra coisa, estão tudo na descrição, onde eu baixo esse GTA, em tudo, tá? Está tudo na descrição, está tudo lá, tá? Se você quiser, é isso, mano. Está tudo por lá e está muito da hora, tá? Isso é muito legal, tá? Então baixa por lá. Galera, eu quero agradecer a todo mundo, vou deixar esse vídeo por aqui, tá bom? Já se inscreve no canal, ativa o seu sino, tá? Isso ajuda. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, então é nóis, eu fui. Até a próxima, galera. Muito obrigado, clã. Fui nessa, tamo junto. Fui nessa, tamo junto. Fui nessa, tamo junto. Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí